O prefeito José Carlos do Pátio lançou um pacote de ações na região do bairro Parque Universitário. As ações visam garantir a revitalização do asfalto e a limpeza em toda a região. Nós trouxemos asfalto para toda a região, só vai ficar faltando umas duas ruas para terminar o asfalto, que é a Palestina e algumas travessas que eu vou passar para a Coder fazer. E resolvemos problemas drásticos aqui, que era o problema de drenagem no Asas e Paineiras. Então, já trouxemos rede de esgoto em toda essa região. Nós estamos reformando todas as escolas, todos os PSFs, todas as creches e asfaltando toda a região. Agora, nós estamos em um trabalho de limpeza. Agora, o que eu estou triste é que, mesmo colocando um ecoponto nessa região, a sociedade jogou muito entulhos em áreas públicas, em áreas ambientais. Nós vamos ter que tirar, só nesse mutirão, mais de mil caminhões de entulho em áreas ambientais, sendo que tem um ecoponto justamente aqui próximo. Isso é um absurdo. Eu estou orgulhoso da minha equipe, mas eu estou um pouco triste com alguns setores, algumas pessoas da população que não estão contribuindo com o município. A Coder vai estar trabalhando hoje nessa limpeza de muro a muro, revitalizando, tapa-buraco, iluminação pública. Nós queremos, ao final dos 15 dias planejados, como colocamos ao prefeito Zé Carlos do Pátio, entregar a grande região do Parque Universitário, revitalizar da população. Então, o trabalho que a Coder vem com afinco, nós temos hoje mais de 120 homens aqui, um aparato de maquinário. Então, nós queremos, ao final desse período, tal qual desejo e determinação do prefeito, cumprir essa missão. O prefeito ainda anunciou que será feita uma busca ativa na região, visando integrar as crianças nas escolas. Nós estamos terminando de construir 17 creches, 5 escolas. Não tem sentido criança ficar fora de sala de aula. Esses dias eu andei aqui no bairro sozinho. Não, com o meu presente da Coder e a secretária, o ano, estava comigo. E eu detectei muita criança que não está em sala de aula. Muitas mães e homens, mulheres, que não fazem planejamento familiar. Nós estamos com mulheres hoje aqui, com seis filhos, sem uma política de planejamento familiar. E nós precisamos de fazer uma política de planejamento familiar. Agora, é muito importante a colaboração da sociedade. Nós vamos limpar a região, vamos dar cidadania, vamos dar vida, mas é muito importante a sociedade colaborar mais. Que eu estou um pouco preocupado com isso.